Olá, meus amigos! Um canselho do seu amigo Orlando Costa, conhecido no YouTube por Orlando Caipira. Deixa eu falar com você aqui. Quem tem uma boa leitura, compensa partir para a cidade grande, fazer uma boa faculdade e tentar um emprego melhor. Agora, para quem não tem uma boa leitura, é bom partir para cima da dificuldade e conhecer da cultura rural, porque aí você vai morar num lugar simples, igual a onde eu moro, mas você vai ter fartura. É um lugar tranquilo, um lugar que você vai viver sossegado, muita paz, muito carinho, muito amor, ouvindo os pássaros cantar e aí é muita felicidade. Às vezes o homem do campo trabalha muito, mas o resultado vem, porque as escrituras afirmam dizendo que o que planta é colhe. Se você plantar todo dia, significa que você vai colher todo dia. Agora, se você plantar uma vez no ano, significa que vai colher uma vez no ano. Eu costumo plantar todo dia. Todo dia eu estou plantando. Quando eu não planto uma coisa, eu estou plantando uma outra coisa. Sempre eu vou ter novidade. Falou, gente e amiga. Um abraço com todo o respeito do seu amigo Orlando Costa, conhecido no YouTube por Orlando Caipira.